Olha só, não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre armado com minha mod inteira Eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir com isso E agora eu só paro na segunda-feira Boa galerinha, eu e meu mano Charlinho Estamos aqui pra apresentar uma batalha de dupla especial Com Jaya Luke e Bruno Lima, ok? Versus Kunt e menino Drizzy, o destaque no jogo de hoje, ok? Jogamos no meu marido Tem que ser com mais vontade, pô Aí é, não vamos com mais vontade Aí família, de um lado temos o Kunt e aqui o Drizzy do meu trio, tá ligado? É isso aí, mano Temos o Bruno e o Jaya, caralho, olha, mano Agora eu tô em 10, arregaça É isso, caralho, sorte o beat, caralho Batalha de dupla aí na sua desgraça Quem começa, quem começa Essa dupla tá dividida em trava caiu longe O que já foi pro nacional e o que nunca foi Pelo amor de Deus, mas eu sou o retardado Porque eu também nunca fui, os sujo e os mal lavado Verso eu vou elaborar, pode pá Quantas vezes cê passou da primeira fase da BDA? Aí, para com isso, cê sabe mano que faz parte do plano Lembra bem que eu te liminei na batalha de 3 anos 3 anos mano agora cê mentiu Eu mato esse cara, já sabe como cê sumiu Já percebeu que esse cara aqui é um animal Não assistiu a digital, o Bruninho foi pra final Foi pra final e perdeu e só se dizendo Aqui tá um pé de galinha e aí eu posto a merda Falando bosta pra caralho Toda vez você chega dando esses papo e eu vi pro queijo Mano, cê falou merda, que bagulho deselegante Você cocô ricó, é um cocô ambulante Pelo amor de Deus, sai daqui meu camarada Cê falou, eu sou cocô, não arrumo nada com nada Ganhou a digital e achar que é bom E com esse cabelinho cê parece um Digimon Aí, essa era mano, sua ideia é hilária Com esse rap cê não conta, tá digno na conta bancária Você vai se fuder, agora percebeu como é que eu vou te dizer Pode crer, cê parece um malvado com agorrito Você é o meu MC favorito pra me bater Pô, qual é você e só dá pala O passe sempre em top, nem a descarga em gole que cê fala Falando bosta pra caralho Vai pelo ralo, porque pra mim você tem cara de cavalo Ganhei a digital de repente Mas cante, tô doidinho pra te bater lá presencialmente Meu amor de Deus, camarada Cê quer seu Digimon, para de falar aí, meu camarada É me bater presencialmente, sou realista O foda é que mano, meu trio é favorito e você é comentarista Aí, comentarista Cê tá ligado minha mano, que rap é meu compromisso Mas você sabe como é que eu vou avante É mil graus mesmo bater nos favoritos Fica mais emocionante, é foda Eu chego pra fazer daquele jeito Bato nesses caras, só jogam, bato no peito Falando que quer bater no cante, tipo um sonho aliado O seu sonho é que eu viro seu cunhado Eu sei, porque vai ser mal Depois dessa, sabe que vai ser mais escasas, chão É que eu sou comentarista, né, mas você deu uma goela Quem que é o cara que vai falar que o cante ganhou por panela? Pelo amor de Deus, você tá ligado Você tá ligado seu cunhado, você é um gata mesmo Bode pai, esse é seu fim Só se eu arrancar seu crânio e fazer ele torcer para mim Aí, você é o Zé Ruela Você tá ligado, eu quem sei seu crânio parece uma panela Vou matando, mano, agora no caminho Até poderia falar que é o menino maluquinho Só que percebeu que eu já mando aqui, mano Como disse, é maluquinho Na rima você manda, é maluquinho Eu acho que você tem que passar a fumada no beat Porque a sua tatuagem tá com termatite, que é isso, mano? Olha pra você ver, não tá inovando É o primeiro baiano que eu vejo descascando Você fala da minha cabeça, você é mó ramelão Você fala dessa depois que você sente uma pressão Pelo amor de Deus, não se foda Quero que se dane, meu camarada, momorra Trago as leis de Gandhi Bruno Lima 13 Lima, sua família tá ficando grande Olha só Pesadinha, mano Caralho Êêêêê Vamos lá, Bob Lima, o que você acha? Ah, mano Bob Lima Quer dizer, eu sou o que é a minha família, eu sou o cunhado também Bom, que bom, caralho E aí, mano? Poucas ideias, certo, mano? Comentem aí o que vocês acharam dessa reserva Estamos aqui pós-futebol, mano Obrigado de coração a quem assistiu a transmissão ao vivo E vai sair o jogo completo, assistam também Tamo junto Fiu, 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 fiu Que foi mais Cantos ligas e querendo ouvir começou E agora eu só paro na segunda-feira Segunda-feira a gente começa de novo, que... Todo dia, agora, é final de semana Tchau, tchau